O Fortaleza volta a campo depois de quase 4 meses, nessa segunda-feira, dia 13, às 18 horas, diante de um Guarini de Sobral todo remontado, jogando com o Sub-20 do Fortaleza, Sub-23 do Ceará, com alguns remanescentes, e já na quarta, dois dias depois, Clássico Rei, Fortaleza e Ceará, 10h30 da noite. Qual seria a melhor estratégia para o Leão? O que o técnico Rodrigo Seng deveria fazer? Eu dou um pouco da minha opinião aqui no BL. Salve, salve, nação tricolor, Dudu Damasceno na área, para falar de manjadinho, o campeonato cearense que está de volta. Sim, já nessa segunda-feira, temos a partida contra o Guarini de Sobral, e na quarta, como já falei, Clássico Rei. É uma loucura, jogo em cima de jogo, intervalo curtíssimo, incluindo aí um bônus, digamos, para o Ceará. O Ceará joga, na segunda-feira também, 9h da manhã. Vai sofrer com o calor, mas terá 9h a mais de descanso em relação ao Fortaleza. Devemos ir com o time reserva diante do Guarini de Sobral? Bicho, antes de mais nada, quero pedir a tua curtida, teu like, teu jorninha para fortalecer o trabalho. Se inscreve no Bora Leão, caso você ainda não seja inscrito e manifesta a tua opinião lá nos comentários, tá? Lembrando também que esse vídeo é feito com oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter na tela do seu celular. E não importa se é Android, se é iOS, é completamente gratuito, uma futebol está de cara nova, layout novo, com a credibilidade de sempre. Vídeos, estatísticas, notícias e muito mais. Baixa lá e coloca o Fortaleza como teu clube de coração, beleza? É isso, é um dilema, né? Um jogo que não vale tanto contra o Guarini de Sobral todo remontado e um jogo que vale muito por ser um clássico rei, né? Um clássico rei, os dois times voltando. Acho que vai dizer muita coisa, né? Vai ser o título, digamos assim, de quem vencer essa partida. Sendo que o nosso intervalo é curtíssimo de um jogo para o outro, né? Curtíssimo mesmo, acho até um absurdo com os atletas. A gente tem que entender também que é um novo futebol, né? Até o final do ano, pelo menos, a FIFA está permitindo cinco substituições em cada partida de futebol. Então, o técnico Rogério Sennick já costuma mexer muito de uma partida para outra. Acho que vai ser impossível da gente cravar time titular ainda mais, agora com o Fortaleza, né? Mas a gente deveria ir com time reserva contra o Guarini de Sobral? A minha opinião é que sim. Acho que, não sei se é um reserva, mas a gente poderia deixar nossas forças principais, digamos assim, num banco de reservas, colocar no segundo tempo para ganhar um pouco de ritmo de jogo, mas não desgastar tanto. Porque o que importa é clássico rei, cara. Não tem para onde correr. O que a gente prefere ganhar é o clássico rei do que ganhar do Guarini de Sobral. Mas outro dilema, se a gente não golear ou se a gente não jogar muito bem contra o Guarini de Sobral com jogadores sub-20 do Fortaleza, com jogadores sub-23 do Ceará, vai ter uma carga enorme nossa mesmo de falar pô, o que é que está acontecendo? A gente voltou aos treinamentos no dia 2 de julho, né? E o Guarini voltou aos treinamentos hoje, basicamente. É um absurdo a questão física. Então é para a gente estar muito à frente, né? Tem esse dilema, mas eu acho que pesa para a gente dar mais valor ao clássico rei, tá? Cara, faz ali um bem bolado, né? Um misto, digamos assim, do time na segunda-feira. E de novo, aproveita ao máximo as cinco substituições para rodar, para ativar a musculatura dos atletas, digamos assim. Porque por mais que os atletas venham treinando, a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, né? Isso é um jargão do futebol muito antigo, mas que é a verdade, é a verdade. Os jogadores ainda vão sentir bastante o ritmo e tal. E, enfim, é uma loucura. O novo normal do futebol é um jogo a cada dois dias e meio. E nesse nosso novo normal, em uma semana maluca, o foco tem que ser no clássico rei. Eu quero ganhar clássico rei, você também quer ganhar clássico rei demais, né? É isso, é isso. Eu acho que o Senna, eu tenho certeza, na verdade, né? Que o Senna fará todas as trocas possíveis, tentar preservar ao máximo seus atletas menos privilegiados fisicamente, né? Eu acho que vai largar na frente quem está bem fisicamente, com a musculatura perfeita, sem nenhum desnível e tal. Isso está sendo acompanhado demais. Tivemos um mês de pré-temporada, algo que não acontece nem quando é em janeiro, né? Quando é em janeiro, a gente tem ali 15 dias, 20 dias sendo muito, muito otimista. Dessa vez a gente teve aí pelo menos 45 dias para aprimorar a forma física, para treinar ali novamente, né? Fazer novas jogadas e tal, sendo que adora inovar em treinamentos. E também para corrigir qualquer deficiência muscular, certo? Eu posso chamar assim de qualquer jogador, beleza? Qual a tua opinião quanto a esse assunto? Se tu assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você comente, coloca time misto contra o Guarani. Se tu colocar, coloca time misto contra o Guarani, eu vou entender, vou saber que tu assistiu esse vídeo até o final, que tu gosta mesmo do nosso trabalho. Beleza, rapaziada? Então é isso. Um abraço, até a próxima e bora leão, ó. Tem mais vídeo aqui para você assistir. Valeu!